A partir de maio, a regulamentação das análises de qualidade de leite vão sofrer alterações. Novas exigências passam a ser cobradas pelo Ministério da Agricultura. E o Laboratório do Leite da Univate já está preparado para atender as novas demandas. O Laboratório de Qualidade do Leite e do Unianálise realiza ensaios em amostras de leite cru vinda de propriedades rurais de laticínios. O serviço atende mais de 24 mil produtores por mês. Para maio, uma nova normativa vai regular as análises. O controle do antibiótico no leite, por exemplo, será rigorosamente cobrado. Com a nova regra, o produtor também terá acesso aos resultados. Estes estudos da qualidade já podem ser realizados no nosso Laboratório do Leite. As análises incluem ainda determinação de gordura, proteína, lactose, nitrogênio, contagem bacteriana, entre outros. Unianálise está credenciado no mapa e atende todas as exigências legais. Saiba mais acessando nosso site univates.br barra unianálises ou então pelo nosso telefone 3714 7027. Até mais! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma